Quando o amor olha pra você Tem sabor de fruta Colhe em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo Acende teu corpo Tira tua roupa procurando a flor Ai amor, diga sorrindo Ai amor, seja bem-vindo Ai amor, diga chorando amor Você chegou Ai amor, diga que volte Ai amor, beijo de adeus Quando se for Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas Todo o seu querer E quando o amor tem sabor de fruta Colhe em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo Acende teu corpo Tira tua roupa procurando a flor Ai amor, diga sorrindo Ai amor, seja bem-vindo Ai amor, diga chorando amor Você chegou Você chegou Ai amor, diga que volte Ai amor, beijo de adeus Quando se for Eu vou pra você Eu vou pra você Eu vou pra você Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas todo o seu querer E quando o amor tem sabor de fruta Cole em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo acende teu corpo Tira tua roupa procurando a flor Ai amor, diga sorrindo Ai amor, seja bem-vindo Ai amor, diga chorando amor Você chegou Ai amor, diga que volte Ai amor, beijo de adeus Quando se for Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas todo o seu querer E quando o amor tem sabor de fruta Cole em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo acende teu corpo Tira tua roupa procurando a flor Ai amor, diga sorrindo Ai amor, seja bem-vindo Ai amor, diga chorando amor Você chegou Ai amor, diga que volte Ai amor, beijo de adeus Quando se for Eu gostei Ai amor, diga que volte Ai amor, diga que volte É a tua mão em VOCÈ Eu gostei De forma que toda a girl Amém.